Fala galera ligada no Super Lutas, Lair TV Ana na área, dessa vez com um bate-papo exclusivo com Jennifer Maia que neste sábado vai disputar o cinturão peso mosca do UFC contra a temida Valentina Tchavichenko Brasileira passou por aqui e é claro que a gente falou bastante sobre esse duelo, como ela imagina terminando qual a melhor estratégia para bater a Valentina Tchavichenko, como ela está preparada para chocar o mundo Enfim, a gente falou tudo sobre esse duelo que pode trazer mais um cinturão do UFC para o Brasil e vocês vão conferir tudo aqui de maneira exclusiva no canal do Super Lutas Antes, só um recado bem rápido, nessas últimas semanas bate-papo exclusivo também com Chris Borg, Raulinho Barcelos e muitos outros assuntos aqui no canal, todas as semanas um bate-papo exclusivo Se preparem que nesta semana agora também com outro nome bem grande que vai entrar em ação nesses próximos meses vai passar aqui no canal para bater um papo comigo automaticamente com vocês Então é importante para quem não está inscrito se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like porque assim vocês não perdem nada do que eu posto aqui, vocês vão receber as notificações e ficar por dentro de tudo, não só dos bate-papos exclusivos, mas com os assuntos mais interessantes do mundo da MMA Mas agora sim, deixando o papo furado de lado, vamos direto a que interessa que é o bate-papo exclusivo com a Jennifer Maia E assim que acabar, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários como que vocês acham que vai ser a disputa dela contra a Valentina Estão confiantes na brasileira? Quero saber a opinião de vocês Conferem aí Jennifer Maia, primeiramente queria te agradecer por estar disponibilizando a reta final do camp um tempo para falar aqui comigo e com o pessoal do canal do Super Lutas e eu queria já começar te perguntando, a gente vai falar sobre a luta mais para frente mas já caiu a ficha que você está a um passo, a uma luta de fazer história e colocar seu nome num seleto grupo de campeões do UFC? Seja bem-vinda Obrigada, obrigada pela oportunidade e realmente ainda não caiu a ficha ainda eu estou bem assim em êxtase eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo mas eu fiquei só focada nos treinos tudo mais e essa semana agora que está vindo muitas entrevistas que as coisas estão começando assim aparecer para mim e eu estou começando a ver que é de verdade mesmo Já parou para pensar, Clara, a ficha ainda não caiu mas você já conseguiu projetar o que significaria para você conquistar essa cinta do UFC? Ah, isso com certeza isso é uma coisa que eu penso muito assim, que é tudo que eu mais quero no momento que será uma grande realização profissional e pessoal também Antes da gente falar sobre a luta contra a Valentina você vem de uma performance irretocável ganhou bônus de performance da noite finalizou a Joane Calderwood no primeiro round agora em agosto embora você seja faixa preta de jiu-jitsu você é conhecida pela trocação, chutebox e agora você voltou a mostrar que também é uma ameaça no solo como que você lida? Isso é um recado que você passa para a categoria de tomar cuidado tanto em pé quanto no chão? Exatamente porque dentro do UFC ainda eu não tinha conseguido mostrar o meu jiu-jitsu então é por falta de oportunidade mesmo às vezes o jogo da adversária não casava e eu também talvez não estava conseguindo mostrar um desempenho melhor e nessa minha última luta eu consegui soltar mais de mim e é um recadinho assim para todas as adversárias aí ficarem espertas que eu tenho o jiu-jitsu tão bom tão bom quanto o meu Muay Thai Inclusive no seu quartel me corrija se eu estiver errado agora você tem mais finalizações do que nocaute, né? Exatamente muitas pessoas que não conhecem o histórico das minhas lutas ficam surpresos com a minha última luta mas eu tenho grandes vitórias por finalizações Show de bola Jenny, a gente vai falar sobre a disputa você disputando o cinturão do UFC a Amanda é bicampeã Ciborgue campeã no Belator a Batistaca, a Jéssica é a primeira no ranking ainda vem Marina Rodrigues Vivi Araújo a Amanda Ribas tem muito talento surgindo e você já tem toda uma bagagem você é de uma outra geração é uma junção você sente que esse é o melhor momento do MMA feminino no Brasil? Sim, está cada vez melhorando mais desde quando eu comecei agora é o melhor momento acredito que pode melhorar ainda mais mas desde toda a história que a gente começou eu acho que agora estamos vivendo o melhor momento do MMA feminino Tecnicamente o momento é muito bom mas você sente que o MMA feminino já chegou no patamar que vocês merecem de valorização perante aos fãs, mídia e tudo mais ou ainda precisa melhorar nesse aspecto? Ainda precisa melhorar até com valores de bolsas também precisa melhorar se igualar mais as bolsas dos homens e também a valorização de todo mundo é difícil ter agora um evento que não tenha pelo menos uma luta feminina então isso já é um grande passo para nós que todo evento está tendo luta feminina então eu acho que dá para valorizarem mais que vai aparecer mais grandes atletas por aí É, é o que eu citei agora o MMA feminino está mais em alta do que o masculino nos últimos anos, por exemplo até os últimos meses a gente não tinha um representante masculino como campeão do UFC Jenny, falando sobre a sua próxima luta você vai enfrentar a Valentina Tchavitienko que tem um status de invencível algo que a gente sabe que não existe no MMA mas muita gente taxa como uma pessoa muito difícil de ser batida isso faz dela um favoritismo enorme nas casas de apostas isso mais te incomoda ou mais te incentiva? Como que você lida com essa situação? É, isso me incentiva e eu deixo ficar essa pressão de invencível para ela que para mim eu entrar como, né como se fosse uma pessoa difícil de ganhar dela para mim é eu não tenho obrigação nenhuma eu vou, vou fazer meu trabalho, né treinei bastante para isso e tenho muitas chances de ganhar não é à toa que eu estou disputando esse título então eu já fui campeã também na época que não tinha essa categoria dentro do UFC eu fui campeã do Invicta então eu acredito que agora é uma luta de campeã para campeã, né então eu deixo essa pressão, né da invencibilidade para ela e vou chegar lá e fazer meu trabalho Inclusive quando foi criada a categoria Peso Mosca você chegou muita gente te apontava como uma das principais candidatas ao título, né Exatamente eu não tive um início ali tão feliz, né perdendo na minha estreia mas eu acho que eu senti bastante a pressão de estar estreando dentro do UFC mesmo mas foi questão de tempo para eu conseguir mostrar meu trabalho e chegar até aqui Você vê alguma semelhança com o episódio da Holly quando ela derrotou a Ronda Rousey que na ocasião a Romy também era bastante zebra você vê alguma semelhança com isso ou cada caso é um caso e não tem muito a ver? Eu vejo sim o olhar das pessoas, né achando que a Valentina é invencível assim como pensavam que a Ronda era então eu acho que eu tenho grandes chances de chegar e surpreender assim como a Holly Romy fez Não só conquistar o cinturão mas chocar o mundo é um dos seus objetivos? Exatamente com certeza é isso sim que eles conheçam e reconheçam o meu trabalho Muito bom Em relação ao encaixe técnico Maia, eu queria que você falasse qual que é a sua maior vantagem em relação ao jogo da Valentina Então, ela é uma atleta muito difícil muito inteligente é difícil falar que é uma superioridade contra ela então é uma luta onde a gente tem estudado muito o jogo dela para chegar lá e vencer round a round então assim eu acho que eu não posso deixar ela gostar da luta eu quero me impor e lutar no que ela gosta também ela gosta de lutar em pé eu também gosto de lutar em pé então eu quero mostrar que mesmo ela sendo muito boa nisso eu posso ser superior também É claro que você e sua equipe devem ter estudado bastante o jogo dela assim como ela está fazendo com o seu você tem algum ponto que você olhou dela que pode, na teoria, é claro ser uma vantagem em relação ao seu e que vocês estão trabalhando em cima disso para não deixar essa brecha? Então, a gente acredita que o jiu-jitsu seja também um ponto forte para nós levar a luta para o solo eu acho que isso também eu posso ter vantagem contra ela embora também ela seja muito experiente muito forte ela faz um jogo para não errar mas é um caminho onde eu posso levar a vitória também Se você tivesse que descrever um desfecho ideal na tua mente como você imagina essa luta terminando? É difícil falar contra uma adversária de um potencial enorme como a Valentina de falar que nocautear ou finalizar mas assim eu me vejo vitoriosa me vejo juiz levantando o meu braço numa luta assim onde eu quero surpreender a todos então sinto muita vontade de que uma mão entre para chocar mesmo todo mundo mas também se a luta for para o chão eu me sinto muito segura para encaixar alguma finalização É no fim das contas todo mundo quer nocauteal finalização mas o que importa mesmo é sair com os três pontos se tiver o braço levantado até se for decisão dividida está valendo é isso que importa Exatamente é isso que eu quero Ô Jenny infelizmente você já teve na sua passagem no UFC duas vezes que você acabou falhando na balança agora não tem a libra de tolerância na última você bateu perfeitamente isso é alguma preocupação de vocês? Tem algum planejamento diferente para isso? Porque a gente sabe que em disputa de cinturão por não ter a libra é sempre mais complicado do que já é desgastante naturalmente Então devido aos erros que eu corrigi nessa minha última pesagem eu bati ali abaixo da tolerância também já foram corrigidos esses erros e eu não tenho mais nenhum problema com isso então é uma coisa onde não vai me passar insegurança nenhuma eu estou bem segura com isso porque eu consegui mudar estratégias ali para baixar o peso que deu errado das duas vezes que eu não bati o peso então a gente mudou essas estratégias para não correr mais risco nenhum Show de bola só para a gente finalizar aqui uma pergunta que eu ia fazer no começo acabei esquecendo você já bateu já venceu a Jéssica Batistaca que é a primeira do ranking muita gente está falando que ela vai ser a próxima de disputar o cinturão é possível que em caso de vitória sua ou eles casem a revanche com a Valentina ou pode ter esse encontro brasileiro essa revanche é algo que te anima como é que você vê essa possibilidade de enfrentar a Jéssica novamente então eu não vejo como uma revanche contra ela porque eu acho que nós duas amadurecemos hoje em dia nós somos outras atletas dentro de outra organização mas eu também preferia lutar com outra adversária que não seja brasileira mas também eu vejo que seria muito legal estar ali disputando como uma atleta muito dura reconhecida brasileira também isso mostra que nós brasileiros estamos cada vez melhores com tantos lutadores imagine nós duas está lá concorrendo de novo lutando de novo então eu toparia lutar com ela também não vejo problema algum e acredito que seria mais um lutão igual foi há anos atrás certamente quem ganharia seríamos nós né a galera que gosta de assistir pegando esse gancho eu queria que você fizesse de maneira rápida um top 3 das melhores lutadoras do mundo na atualidade quem que você acha pode um top 4 você e mais 3 para ficar melhor ótimo eu Cris Borg né que é uma referência Amanda Nunes também né não tem nem o que eu questionar e a chinesa que é da categoria palha né eu acho que ela surpreendeu bastante aí vencendo a gesta e ela também fez uma luta sensacional contra a Johanna então eu acho que ela é méritos de estar aí nessas top 4 certamente bem lembrado né o Elisang muita gente não dá valor fez talvez a melhor luta de 2020 até aqui foi realmente um lutão Diana só para a gente finalizar eu queria que você mandasse um recado para o pessoal que está assistindo e deixar um recado para a Valentina ela não vai assistir essa entrevista não é do idioma dela se pudesse passar algum recado para ela qual seria então para a Valentina parabéns por todo o trabalho que você fez todo o sucesso que você fez mas desta vez a vitória vai ser minha e chegou a minha vez de ser a campeã e para a galera que vai estar me assistindo aí eu quero mandar um abraço agradecer o apoio e a torcida de todos e continuem torcendo muito vibrando que eu estou treinando muito e muito feliz com essa oportunidade e eu vou trazer esse título para o Brasil com toda a minha vontade show de bola Jennifer brigadão bom trabalho desejo falar eu nunca gosto de falar boa sorte sempre bom trabalho no dia 21 na luta na luta do UFC 255 e na torcida que você traga esse cinturão para o Brasil obrigado beleza obrigada